Evitou um gol de placa, exatamente, a intenção do jogador foi ótima, só pegou mal na bola. E é gol, gol, gol! De Cavadinha! Por enquanto ele tem 100% de aproveitamento, guardou todas as finalizações que tentou. É aquele dia que tudo dá certo, e com isso ele ganha ainda mais confiança para continuar tentando. Olha o treinador feliz da vida com esse gol, a vantagem maior dá mais tranquilidade.